O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anuncia agora em coletiva online mais uma etapa de resultados do inquérito sorológico da Covid-19 na cidade e entre estudantes da rede municipal. A repórter Adriana Cimino acompanha tudo e nos traz as informações. Boa tarde, Adriana. Oi, Joyce. Uma boa tarde a você, boa tarde a todos. O prefeito acabou de anunciar o resultado do segundo inquérito sorológico feito com estudantes da rede municipal. No total, a cidade de São Paulo tem 675 mil estudantes na rede municipal e 6 mil foram testados agora nessa segunda etapa. E foi constatado que 18,3% deles, o que representa mais de 123 mil alunos de 4 a 14 anos, já tiveram a Covid-19. Número que mostra um aumento em relação ao primeiro inquérito divulgado na semana passada, que havia constatado a prevalência de 16,1% de positivo de Covid-19 em crianças e adolescentes aqui na cidade de São Paulo. Também foi constatado um aumento no percentual de crianças que tiveram coronavírus, mas não tiveram sintomas, subiu de 64,4% para 69,5%. O prefeito também trouxe os dados sobre a prevalência na cidade entre os adultos e esse se manteve mais ou menos na mesma média, subiu de 10,9% no último levantamento para 11% no divulgado hoje, Joyce. Obrigada, Adriana. Boa tarde para você. Obrigada, Adriana.